Olá a todos, sou Norberto Morão, atleta da paracanoagem. Tornei-me atleta após ter um acidente no qual eu perdi as pernas e a canoagem foi o desporto escolhido. Monte Moro acaba por ter as condições ideais para me permitir conseguir os bons resultados que tenho conseguido alcançar. Nós aqui temos total acesso a todas as partes, quer seja ginásio, quer seja balneários. Temos um plano de água perfeito, o acesso à água é excelente e os resultados estão à vista. Venham para ele para o desporto adaptado, aproveitem as condições que a modalidade tem e desfrutem do melhor da vida. Olá, sou Florian Jesus, atleta da paracanoagem, presidente do clube infante de Monte Moro e a seleção nacional. Monte Moro tem as melhores condições para a prática da canoagem e entre outros desportos, nomeadamente atletismo, natação e também tem o centro de hippie. Monte Moro, a mim, proporciona as melhores condições para a prática da modalidade, em que tem o centro náutico, em que tem as condições ideais, perfeitas, para atletas com alguma deficiência. Monte Moro, neste momento, penso que esteja inclusivo para o desporto adaptado. No dia 3 de dezembro, comemoramos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em 2006 nas Nações Unidas, foi um passo importante, precisamente, para incluir as pessoas com deficiência nos vários âmbitos da nossa sociedade. Um deles é o desporto. E o desporto é, por si mesmo, uma ferramenta de inclusão. A prática desportiva traz a todos vós, quer as famílias, quer aos praticantes, uma oportunidade de estar na comunidade e de fazer mais por si mesmo e mais por ela. Em Monte Moro Velho, na pista Monte Moro Velho, para o reino e para a canoagem, também na pista Tartã, nas piscinas e noutros equipamentos desportivos, vós temos a oportunidade para fazer essa prática desportiva e para serem incluídos totalmente na sociedade. Façam parte desta sociedade, façam parte do desporto para todos, venham praticar desporto e façam mais por vocês.